Olá, tudo bem com você? Espero que esteja bem. Eu tenho uma palavra-rema para você hoje. A gente tem assistido de uma forma muito arrepiante nos nossos dias. Tanto no meio evangélico, principalmente, uma corrida por títulos. Ah, eu quero ser apóstolo, eu quero ser levita, eu quero ser profeta. E eu não tenho dúvida de uma coisa que eu vou falar agora. A gente tem visto muita gente entregando profetada. Isso tem machucado muitas pessoas. É tanta profetada que tem sido lançada como palavras ao vento. E se a gente não ficar atento, a gente vai cair em muita conversinha. Em muita promessa desnecessária. Sem falar daquelas profecias, é isso que eu te digo. Deus mandou te dizer. Mas, na verdade, não é Deus mandando dizer. É a pessoa que muitas vezes quer entregar alguma coisa e está ali usando o nome de Deus. Deus, eu não estou aqui hoje para falar mal de alguém ou de alguma igreja. Eu estou dizendo que, infelizmente, é uma realidade. E isso também já está previsto, já estava escrito ali na palavra. Falsos mestres, falsos profetas. E hoje, estou aqui para trazer um exemplo de um grande profeta. Um profeta de verdade. Um profeta que não é um exemplo apenas de fidelidade. Mas, pela sua fidelidade, em meio a tantas provas e grandes dificuldades. Essa luzinha aqui, eu trouxe só para que você consiga se concentrar aqui num ponto de luz e relaxar. Eu creio que é fácil a gente ser fiel a Deus quando o vento sopra a nosso favor. Até o diabo sabe disso. Mas, eu quero falar hoje, então, sobre Jeremias. Jeremias foi um grande profeta. Muitos chamam Jeremias do profeta chorão. Tem uma razão para isso. Jeremias é um grande exemplo, como eu disse. Mas, ele passou por grandes sofrimentos durante a sua vida. E cumprindo aquilo que Deus disse para ele fazer. Então, eu vou começar falando sobre Jeremias. E te contando como ele sofreu. Ele sofreu perseguição. E essa perseguição, Deus falou para ele. Que ele ia passar. No primeiro capítulo de Jeremias. Começa ali no versículo 17. E fala assim. Tu, pois, singe os teus lombos e levanta-te. Diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles. Para que eu não te envergonhe diante deles. Porque, eis que hoje, eu te ponho por cidade forte. Por coluna de ferro. Por muros de bronze. Contra toda a terra. Contra os reis de Judá. Contra os seus príncipes. Contra os seus sacerdotes. E contra o povo da terra. Pelejarão contra ti. Mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo. Diz o Senhor. Para te livrar. É isso. Deus não fala para ele. Você vai ser grandioso. Eu vou te colocar como cabeça. E não como cauda. Todos vão estar ali aos teus pés. Mas Deus prometeu o sofrimento. Só que nesse sofrimento. O Senhor disse que estaria com ele. E que ele ia vencer. Ou seja. Deus já estava preparando o coração dele. Para um período da sua vida. Que ele ia. Sofrer. E passar por uns pedacinhos. Bem difíceis. Era preciso. Que ele ficasse firme. E que ele transmitisse o recado. Da parte de Deus. Deus ainda disse. Quer ouçam. Quer deixem de ouvir. Jeremias. Não teria um combate. Um confronto qualquer. Por isso. Antes de Deus revelar o tipo. De missão. Deus revela o tipo de condição. Deus falou assim. Te coloca como cidade forte. Coluna de ferro. Muros de bronze. O que significa tudo isso? Firmeza. Deus também deixou bem claro. Que ia acontecer uma demonstração. De ataques. Por parte. Dos importantes. Mas o Senhor fala. A Jeremias. Da sua superioridade. E o poder de livramento. Jeremias. Jeremias é colocado no cepo. Lá no capítulo 20. Versículo 2. Diz assim. E feriu Pazur. Ao profeta Jeremias. E o colocou no cepo. Que está na porta superior. De Benjamim. Na casa do Senhor. Jeremias levantou a voz. Contra a cidade santa. Seu santo templo. E falou. Sobre a sua ruína. Destruição. Pazur. Era o responsável geral. Pela ordem no templo. Ele tomou medidas. Para colocar Jeremias na ordem. Talvez esse. Fosse um cargo. Abaixo. Do dissumo sacerdote. Colocando Jeremias no cepo. Talvez fosse um tipo de tortura. Com o intuito de fazer Jeremias ficar quieto. A gente ouve muitas histórias. De pessoas que são. Torturadas. Maltratadas. Por causa da sua fé. Jeremias. Ele se queixa da sua sorte. Porque ninguém ouve ele. Ainda que fala, grita e clama. Eu fico pensando. Se a gente. Tivesse nessa posição. Se a gente tivesse que enfrentar. Grandes. E fortes. Perseguições. E fôssemos tachados de loucos. Fôssemos torturados. Colocados em. Prisões. Por amor ao Senhor. Pelo nome do Senhor. Qual seria a nossa atitude. Será que a gente ia desistir. Ou será que a gente. Ia persistir. Até ver. A promessa se cumprir. Será que o sofrimento. Nesse caso. Ele falaria mais alto. Ou será que. A gente ia. Resistir. E se manter no foco. Dentro daquilo que o Senhor deu como direção. Por falar de sofrimento. Quando a gente olha. Para Jesus. Na cruz. Como entender. O tamanho. Do sofrimento. Que Jesus teve. Por mim e por você. Jesus poderia ter desistido. Ele poderia ter. Ter falado. Mas. Eu sou Deus. Eu não preciso estar aqui. Eu já coloquei. Regras. Normas. Quem quiser. Ser vitorioso. Ser livre. Que cumpra. Mas. O amor de Deus. Foi muito maior. E ele não desistiu. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. E tentar entender esse amor. É impossível. É simplesmente fora. Do nosso entendimento. Esse grande amor de Deus. E é quando a gente fala de graça. É quando a gente fala de fé. Imaginar. Que todo o pecado. Foi sobre Jesus. Naquela hora. O peso. O peso do nosso pecado. E ele não desistiu. Quando eu olho hoje. Para muitos. A gente não pode generalizar. Porque. Também. Ao mesmo tempo. Que profetadas. Tem aumentado. Nos nossos dias. Também tem crescido. Tem crescido o número de pessoas. Que. Decidem. Viver uma vida com Cristo. Viver o evangelho. Hoje em dia. Tem sido. Cada vez mais. Desafiador. Porque. Exige de nós. Uma postura. Uma vivência. Convicção. E para termos convicção. Nós precisamos de relacionamento. Jeremias. Jeremias. Tinha um relacionamento com Cristo. E quando. Quando Deus chamou por ele. Ele entendeu. Ele teve a convicção. De que mesmo. Passando por tudo. Que ele fosse passar. A palavra do Senhor era. Eu vou estar com você. E por que. Então. Ele. Lamentou tanto. Ele chorou tanto. Porque ele não deixou de ser. Ser humano. Com emoções. Com fragilidades. E ele fazia tudo isso. Na presença de Deus. É para lá que nós temos que correr. É para lá que nós temos que ir. O nosso lamento. O nosso sofrimento. O nosso sofrimento. Nós devemos derramar. Aos pés do Senhor. Na presença de Deus. Hoje o meu convite para você. É que você se permaneça firme. Mesmo sofrendo por alguma situação. Mesmo tendo que abrir mão. Muitas vezes. De algo que te deixa feliz. De um conforto. De coisas de repente que você venha a fazer. Que te fazem bem. Às vezes nós temos que abrir mão disso. Em algumas situações. Isso incomoda. Isso nos deixa um pouco tristes. É por uma boa causa. Mas quando a gente tem a convicção. Da direção do Senhor. Nós não nos perdemos no caminho. Jeremias foi até desprezado pelos seus amigos. Imagino você lutando contra todos. Por algo que você sabe que é verdade. Por uma palavra. Uma direção que você entende. Será correta. Diante de Deus. e todos zombam de você, todos riem de você, você sofre por isso, eu não quero que você caia na cilada de achar que viver uma vida de acordo com a vontade de Deus é uma vida fácil, uma vida de prosperidade apenas, viver com Deus muitas vezes gera sofrimento, porque gera renúncias, gera dor, o que nos mantém firmes, o que nos mantém de pé é a convicção que nós temos, de que o Senhor está conosco, você vai enfrentar grandes desafios, sim, você vai, mas você vai perceber que isso não precisa ser um peso, se você entender que a sua convicção está em Cristo, que a presença dele não se aparta de você em momento algum, todo o peso, o Senhor já levou sobre ele, e nós podemos viver uma vida tranquila, mesmo sofrendo, essa é aquela paz que excede todo entendimento, nós sofremos porque o nosso nosso lado, nosso lado, ser humano tem emoções e sente, mas nós não somos controlados pelas nossas emoções, amém? Não somos. Então, quando você estiver passando por algum sofrimento, por alguma dor, por algo que tem trazido tristeza ao teu coração, lembre-se de Jeremias, ficou muitos anos falando, profetizando, exortando, falando sobre o castigo de Deus, sobre a exortação e a correção que Deus traria sobre o povo, não são coisas fáceis de ouvir, mas quando Deus resolve exortar, corrigir, Ele está demonstrando o seu amor, nós precisamos entender isso, amém? Vamos orar, Senhor Jesus, obrigada por essa palavra, obrigada porque o Senhor é um Deus tremendo, obrigada porque o Senhor já determinou os nossos dias aqui nessa terra, o Senhor sabe de todos eles, tudo que nós iremos passar, tudo que iremos sofrer, o Senhor sabe dos momentos de alegria que nós teremos, os momentos de dor, o Senhor conhece todos eles, e Deus, a nossa vida está nas tuas mãos, nossa vida pertence ao Senhor, por isso Deus, que em nome de Jesus, o Senhor mantenha-se no controle, nós damos essa liberdade, na verdade nós te convidamos para que permaneça no controle das nossas vidas, Pai, para que mesmo nos dias de sofrimento, nos dias de dor, nos dias de luta, nós possamos nos lembrar das promessas do Senhor, nos lembrar a Deus da direção que o Senhor deu, que o Senhor deu, e nos manter firmes no foco, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, Pai, fica conosco em nome de Jesus, amém? Amém? Que Deus te abençoe, confie no Senhor, e o sofrimento vai passar, um abraço, fica com Deus. Olá, tudo bem com você? Espero que esteja bem. Eu tenho uma palavra rema para você hoje. A gente tem assistido de uma forma muito arrepiante nos nossos dias, tanto no meio evangélico, e principalmente, uma corrida por títulos. Ai, eu quero ser apóstolo, eu quero ser levita, eu quero ser profeta. E eu não tenho dúvida de uma coisa que eu vou falar agora, que a gente tem visto muita gente entregando profetada. Isso tem machucado muitas pessoas. É tanta profetada que tem sido lançada como palavras ao vento. E se a gente não ficar atento, a gente vai cair em muita conversinha, em muita promessa desnecessária, sem falar daquelas profecias, é isso que te digo. Deus mandou te dizer. Mas, na verdade, não é Deus mandando dizer. É a pessoa que muitas vezes quer entregar alguma coisa e está ali usando o nome de Deus. Eu não estou aqui hoje para falar mal de alguém ou de alguma igreja. Eu estou dizendo que, infelizmente, é uma realidade e isso também já está previsto. Já estava escrito ali na palavra. Falsos mestres, falsos profetas. E hoje, estou aqui para trazer um exemplo de um grande profeta. Um profeta de verdade. Um profeta que ele não é um exemplo apenas de fidelidade, mas pela sua fidelidade em meio a tantas provas e grandes dificuldades. Essa luzinha aqui eu trouxe só para que você consiga se concentrar aqui num ponto de luz e relaxar. Tá? Creio que é fácil a gente ser fiel a Deus quando o vento sopra a nosso favor. Até o diabo sabe disso. Mas eu quero falar hoje então sobre Jeremias. Jeremias foi um grande profeta. Muitos chamam Jeremias do profeta chorão. Tem uma razão para isso. Jeremias é um grande exemplo como eu disse mas ele passou por grandes sofrimentos durante a sua vida e cumprindo aquilo que Deus disse para ele fazer. Então eu vou começar falando sobre Jeremias e te contando como ele sofreu. Ele sofreu perseguição e essa perseguição Deus falou para ele que ele ia passar. No primeiro capítulo de Jeremias começa ali no versículo 17 e fala assim tu pois singe os teus lombos e levanta-te diz-lhes tudo quanto eu te mandar não te espantes diante deles para que eu não te envergonhe diante deles porque eis que hoje eu te ponho por cidade forte por coluna de ferro por muros de bronze contra toda a terra contra os reis de Judá contra os seus príncipes contra seus sacerdotes e contra o povo da terra pelejarão contra ti mas não prevalecerão contra ti porque eu sou contigo diz o senhor para te livrar é isso Deus não falou pra ele você vai ser grandioso eu vou te colocar como cabeça e não como cauda todos vão estar ali aos teus pés mas Deus prometeu sofrimento só que nesse sofrimento o senhor disse que estaria com ele e que ele ia vencer ou seja Deus já estava preparando o coração dele para um período da sua vida que ele ia sofrer e passar por uns pedacinhos bem difíceis era preciso que ele ficasse firme e que ele transmitisse o recado da parte de Deus Deus ainda disse quer ouçam quer deixem de ouvir Jeremias não teria um combate um confronto qualquer por isso antes de Deus revelar o tipo de missão Deus revela o tipo de condição Deus falou assim te coloco como cidade forte coluna de ferro muros de bronze o que significa tudo isso firmeza Deus também deixou bem claro que ia acontecer uma demonstração de ataques por parte dos importantes mas o senhor fala a Jeremias da sua superioridade e o poder de livramento Jeremias é colocado no sepo lá no capítulo 20 versículo 2 diz assim e feriu basur ao profeta Jeremias e o colocou no sepo que está na porta superior de Benjamim na casa do senhor Jeremias levantou a voz contra a cidade santa seu santo templo e falou sobre a sua ruína destruição basur era o responsável geral pela ordem no templo ele tomou medidas para colocar Jeremias na ordem talvez esse fosse um cargo abaixo do dissumo sacerdote colocando Jeremias no sepo talvez fosse um tipo de tortura com o intuito de fazer Jeremias ficar quieto a gente ouve muitas histórias de pessoas que são torturadas maltratadas por causa da sua fé Jeremias ele se queixa da sua sorte porque ninguém ouve ele ainda que fala grita e clama eu fico pensando se a gente estivesse nessa posição se a gente tivesse que enfrentar grandes e fortes perseguições e fôssemos tachados de loucos fôssemos torturados colocados em prisões por amor ao senhor pelo nome do senhor qual seria a nossa atitude será que a gente ia desistir ou será que a gente ia persistir até ver a promessa se cumprir será que o sofrimento nesse caso ele falaria mais alto ou será que a gente ia resistir e se manter no foco dentro daquilo que o senhor deu como direção por falar de sofrimento quando a gente olha pra Jesus na cruz como entender o tamanho do sofrimento que Jesus teve por mim e por você Jesus poderia ter desistido ele poderia ter ter falado mas eu sou Deus eu não preciso estar aqui eu já coloquei regras normas quem quiser ser vitorioso ser livre que cumpra mas o amor de Deus foi muito maior e ele não desistiu ele não desistiu de você ele não desistiu de mim e tentar entender esse amor é impossível é simplesmente fora do nosso entendimento esse grande amor de Deus e é quando a gente fala de graça é quando a gente fala de fé imaginar que todo o pecado foi sobre Jesus naquela hora o peso o peso do nosso pecado e ele não desistiu quando eu olho hoje para muitos a gente não pode generalizar porque também ao mesmo tempo que profetadas tem aumentado nos nossos dias também tem crescido o número de pessoas que decidem viver uma vida com Cristo viver o evangelho hoje em dia tem sido cada vez mais desafiador porque exige de nós uma postura uma vivência com convicção e para termos convicção nós precisamos de relacionamento Jeremias tinha um relacionamento com Cristo e quando quando Deus chamou por ele ele entendeu ele teve a convicção de que mesmo passando por tudo que ele fosse passar a palavra do Senhor era eu vou estar com você e por que então ele lamentou tanto ele chorou tanto porque ele não deixou de ser ser humano com emoções com fragilidades e ele fazia tudo isso na presença de Deus é pra lá que nós temos que correr é pra lá que nós temos que ir o nosso lamento o nosso sofrimento nós devemos derramar aos pés do Senhor na presença de Deus hoje o meu convite pra você é que você se permaneça firme mesmo sofrendo por alguma situação mesmo tendo que abrir mão muitas vezes de algo que te deixa feliz de um conforto de coisas de repente que você vem a fazer que te fazem bem às vezes nós temos que abrir mão disso em algumas situações isso incomoda isso nos deixa um pouco tristes mas é por uma boa causa mas quando a gente tem a convicção da direção do Senhor nós não nos perdemos no caminho Jeremias foi até desprezado pelos seus amigos imagine você lutando contra todos por algo que você sabe que é verdade por uma palavra uma direção que você entende será correta diante de Deus e todos zombam de você todos riem de você você sofre por isso eu não quero que você caia na cilada de achar que viver uma vida de acordo com a vontade de Deus é uma vida fácil uma vida de prosperidade apenas viver com Deus muitas vezes gera sofrimento porque gera renúncias gera dor o que nos mantém firmes isso que nos mantém de pé é a convicção que nós temos de que o Senhor está conosco você vai enfrentar grandes desafios sim você vai mas você vai perceber que isso não precisa ser um peso se você entender que a sua convicção está em Cristo que a presença dele não se aparta de você em momento algum todo o peso o Senhor já levou sobre ele e nós podemos viver uma vida tranquila mesmo sofrendo essa é aquela paz que excede todo entendimento nós sofremos porque o nosso lado ser humano tem emoções e sente mas nós não somos controlados pelas nossas emoções amém não somos então quando você estiver passando por algum sofrimento por alguma dor por algo que tem trazido tristeza ao teu coração lembre-se de Jeremias ficou muitos anos falando profetizando exortando falando sobre o castigo de Deus sobre a exortação e a correção que Deus traria sobre o povo não são coisas fáceis de ouvir mas quando Deus resolve exortar corrigir ele está demonstrando o seu amor nós precisamos entender isso amém vamos orar Senhor Jesus obrigada por essa palavra obrigada porque o Senhor é um Deus tremendo obrigada porque o Senhor já determinou os nossos dias aqui nessa terra o Senhor sabe de todos eles tudo que nós iremos passar tudo que iremos sofrer o Senhor sabe dos momentos de alegria que nós teremos os momentos de dor o Senhor conhece todos eles e Deus a nossa vida está nas tuas mãos nossa vida pertence ao Senhor por isso Deus que em nome de Jesus o Senhor mantenha-se no controle nós damos essa liberdade na verdade nós te convidamos para que permaneça no controle das nossas vidas Pai para que mesmo nos dias de sofrimento nos dias de dor nos dias de luta nós possamos nos lembrar das promessas do Senhor nos lembrar Deus da direção que o Senhor deu e nos manter firmes no foco em nome de Jesus eu te louvo te agradeço Pai fica conosco em nome de Jesus Amém Amém que Deus te abençoe confie no Senhor e o sofrimento vai passar abraço fica com Deus Amém 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 Amém